A Câmara Municipal de Campo Grande promoveu nesta sexta-feira, 13 de agosto, o primeiro simpósio sobre leishmaniose canina. O evento online foi uma iniciativa do vereador professor André Luiz, pioneiro no tratamento da leishmaniose no Estado e membro da Comissão de Defesa, Bem-Estar e Direito dos Animais da Casa de Leis. A leishmaniose canina não é uma doença contagiosa, é uma doença vetorial. O que é uma doença vetorial? Transmitida por um inseto. A leishmaniose tem tratamento, existe tratamento e o tratamento que é feito nela na Europa desde 1945. Então existe um preconceito no Brasil com a questão da leishmaniose, gerada por pessoas que não têm o conhecimento adequado. Então essa é a nossa briga, mostrar que a leishmaniose é uma doença como outra qualquer, que é absolutamente tratável e que tem cura também. O vereador defendeu durante o evento que a eutanásia não é método de controle da leishmaniose e apontou as medidas necessárias para controlar a doença causada pelo vetor. A eutanásia não é mecanismo eficaz e é um gasto de dinheiro público desnecessário e contra as evidências científicas. Primeira coisa, no animal, uso constante de repelentes. A questão do vetor é um problema sério. Pelo aquecimento global, existe uma tendência importante de aumentar o número de doenças vetoriais por causa do aumento dos vetores. Então, limpeza de terreno, quintal limpo, jardim bem cuidado, com as pessoas, portas fechadas das 4 horas da tarde às 8 horas da noite, uso de tela nos animais, uso de repelentes, visitas periódicas ao veterinário, banho nos animais com produtos inseticidas. São as maneiras mais simples e eficazes de controle de qualquer doença vetorial. O ciclo de palestras sobre a leishmaniose canina tratou sobre a conscientização da prevenção e tratamento da doença, além de abordar o direito dos animais e discutir políticas públicas para controle e prevenção de zoonoses na capital. A presidente da ONG Abrigo dos Bichos, Maria Lúcia Metello, avaliou como conquista para a saúde pública a regulamentação do tratamento da leishmaniose. A grande vitória mesmo foi quando o prefeito Marquinho Strade, ele sancionou a lei complementar 321 em 2018, normatizando o tratamento de leishmaniose. Esse tratamento, ele ajuda na saúde pública, porque uma saúde pública mal administrada, ela traz um grande prejuízo para os humanos e também para os animais. Legenda Adriana Zanotto